Olá, eu sou a Mariana Salles, sou editora de conteúdo do Diário do Sudoeste e hoje eu vim até Clevelândia para mostrar um trabalho super legal e bem diferente de capacitação que a Prefeitura ofereceu para jovens a partir de 14 anos. O grafite é uma expressão tipicamente urbana, ela ocorre muito em grandes centros, mas o movimento começou mesmo a ganhar tração nos anos 70, mas se você for pensar, o ser humano se expressa pelas paredes há muito tempo, desde a pré-história, você tem registros de mais de 40 mil anos em cavernas pelo mundo todo, e então isso delimita uma necessidade do ser humano, assim, de deixar sua marca ou de tentar narrar um fato, ou de se expressar, né, de tirar coisa do seu imaginário. Então, eu acho que o interessante do grafite ou do muralismo em geral, é você conseguir passar princípios importantes, assim, de qualquer representação pictórica e de uma forma bem lúdica. Então o pessoal aprende a misturar tinta para obter tonalidades diferentes, matizes diferentes, eles aprendem a lidar com proporção, porque eles vão primeiro fazer o desenho no que a gente chama de black book, né, que é o caderno de rascunho do grafiteiro, e esse processo de você colocar esse desenho do papel para a parede, você aprende até a lidar com, sei lá, proporção, com... você aprende a se virar com a diversidade, então você planeja uma coisa, às vezes você não vai ter a cor adequada, então você vai ter que fazer uma nova combinação de cor ali na hora, assim. É bem interessante, assim, e eu acho que é uma forma bem lúdica de você introduzir as pessoas à arte, assim, de poder expandir o universo delas. O grafite está ganhando espaço hoje nas cidades maiores, no mundo, e é uma forma de sustento, uma forma de profissão, e é uma obra de arte. E trouxemos esse curso, hoje nós temos uma turma, o professor Allison veio nos acompanhar, auxiliar, a ensinar esses meninos, essas crianças de 14 a 22 anos, e está saindo muita criatividade, e são meninos que nunca tiveram oportunidade, mas que hoje tem a certeza que é o princípio de tudo. Eu fico muito emocionada e muito feliz que cada pincelada é uma pincelada de esperança, uma pincelada de alegria, uma pincelada de futuro. Então nós, hoje, da gestão, nós queremos o quê? Trazer informação, dar dignidade para essas pessoas, que elas se encontrem e tenham uma nova profissão. Nós estamos muito contentes. Nada mais justo que a ação comercial trabalhar junto com a prefeitura, nós estreitar esse laço entre a prefeitura e ação comercial para futuramente seguir com esses cursos, tanto no comércio, indústria, para fortalecer o serviço local. Agora é a hora que eu me seguro para não chorar, porque essa molecada é demais. Eu aprendi muito com eles. Foi uma oportunidade... Eu sou muito grato à prefeita por ter aberto esse canal de comunicação com eles. Eu sou graduado há quase 20 anos. Sei lá, desde a minha faculdade eu não tinha contato com tanta gente que tinha interesse por arte. Então eles eram super interessados. Eles perguntavam, interagiam, traziam sugestões, traziam conhecimento. É uma turma legal que eu vou morrer de saudade. Eu adorei essa piazada aí. O projeto eu achei muito importante trazer aqui para a região por causa que é uma coisa que você não vê todo dia. E se você fizesse isso sem o curso, a pessoa ia olhar feio por causa que ainda existe um estigma muito grande no grafite, dizendo que existe uma marginalidade em cima dele. Não vou mentir, tem muito dessa parte que é meio que mais uma arte de protesto, mas se você der um espaço disponibilizar para a galera isso é um bagulho muito interessante. Aqui está cheio de gente que tem um talento artístico, que quer aprender a trabalhar com pintura, que acho que é uma coisa que valoriza muito o crescimento pessoal das pessoas. Sabe, é um meio de expressão que vai além das palavras, que é você colocar o seu sentimento em uma tela ou numa parede. Eu não vejo muita diferença de um quadro pintado por um artista que está no museu para um cara que vai e manda um grafitão na parede. Daí eu acho isso muito interessante, essa iniciativa de deixar a galera se expressar assim na cidade, dar uma cor, deixar esse tom mistério de lado, tá ligado? Existem discussões até sobre quando você produz algo comercial se ele é grafite ou ele é simplesmente uma obra de muralismo, então eles têm o grafite como uma expressão quase marginal, mas você usando as mesmas técnicas do grafite, se você for contratado vai estar sendo um mural. eu diria que comercialmente hoje em dia é bem interessante porque a gente está tendo uma retomada à produção artística, as pessoas elas estão fugindo muito do digital, do mecanizado, dessa coisa pronta enlatada e eles estão dando cada vez mais valor em formas de expressão humanas, então você tem o gestol da pessoa que tem uma pincelada ou então você tem os borrifos da lata de spray, tudo isso agrega muito valor ao produto final. Sabe, deixar a cidade mais bonita com a recepção visual de cada um, tá ligado?